E aí galerinha, aqui quem fala é o Caminho Galera e hoje eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Hoje o vídeo aqui galera é muito animado porque hoje é um vídeo de sábado Faz tempo que eu não trago vídeos de sábado, acho que é muito difícil trazer um vídeo de sábado Mas hoje é o seguinte galera, hoje eu vou trazer um vídeo pra quem tá perdido aí Pra quem se perde um pouquinho na box do YouTube Como vocês já sabem, a box do YouTube é completamente bugada É, a gente já tem esse fato aí, todo mundo já sabe que a box do YouTube é completamente bugada Mas eu tenho uma solução pra você que segue o canal né, que você sabe que algumas vezes não consegue ver vídeo Por causa do YouTube, que ele buga, muita gente me manda no Twitter, no Skype Cauê, eu não consigo ver seu vídeo, ontem eu perdi vídeo Aí até tem no Twitter, vocês ouviram aí, nossa meu Twitter, toda hora em vídeo tem galera Mas como vocês viram, muita gente me manda no Twitter, Cauê perguntando por que não apareceu na minha box E galera, é o YouTube, como vocês já sabem é o YouTube Mas eu tenho uma dica bem legal pra vocês Você que usa Google Chrome ou Fire, eu esqueci o nome agora É da, eu ia falar da, é da raposa né, da raposinha Eu esqueci o nome agora, mas eu vou botar aí agora E você que usa esses dois aí, navegadores Você pode usar um aplicativo que vocês já estão vendo ali no canto superior meu Ali aqui ó, esse aplicativo aqui ó Esse aplicativo que é o meu aplicativo Eu consegui fazer um aplicativo que avisa quando vai ter vídeo novo galera Quando tiver um vídeo novo no canal, ele vai aparecer um 1 aqui Quer dizer que tem alguma coisa nova, que é um vídeo novo Isso vai ajudar bastante vocês, pra vocês não perderem vídeos Galera, o aplicativo é bem legal mesmo Eu tava testando ele esses dias e tava dando muito certo Vamos lá, eu vou mostrar mais um pouquinho do aplicativo pra vocês Vamos lá galera, aqui já cheguei no aplicativo Quando você clica lá naquele ícone lá, aquele ícone bem pequenininho meu Você vai entrar nessa página aqui Que tá praticamente todos os meus vídeos Galera, relembrando Essa página é bem pequena Eu ampliei por causa que no Fraps não dá pra você gravar só a telinha Então eu tive que ampliar Mas é assim galera, ele vai ficar bem pequenininho lá Ele vai abrir essa janela, mas vai ficar bem no canto E aí vai aparecer todos os vídeos Se você quiser ver algum vídeo, é só você clicar aqui no nome Você clica e ele abre o vídeo no YouTube normalmente É super tranquilo Aqui como vocês estão vendo, já tá todos os meus vídeos Todos estão aqui E é bem divertido Uma coisa que vocês podem fazer galera Se vocês quiserem twittar o vídeo novo Pode clicar aqui ou colocar no Facebook galera Que pode também Esse aplicativo é bem show por causa disso galera Tem várias funções E segundo aqui ele avisa a gente quando vai ter vídeo novo Vocês percebem aqui também galera Que o fundo ele ficou bem bonito né Eu que fiz Mentira, eu que fiz galera E aí eu fiz um E foi isso né Como vocês viram aí Vai ser uma boa dica Você que quer conseguir aí ver meus vídeos Você que perde alguns vídeos meus Você vai agora poder ficar mais ligado Eu não sei se outros youtubers vão fazer isso Não sei, possivelmente devem fazer ou não Não sei, mas eu tô fazendo por causa do YouTube né Essas coisas Mas é isso galera Se você gostou do vídeo Não esqueça da sua avaliação positivamente Ou negativamente, lógico Então é isso galera Like favorito Fui 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 Fui